Tem essa quantidade de cursos oferecidos aqui pelo município de Aparecida de Goiânia e tudo a ver com o assunto do nosso bate-papo do dia de agora porque a pandemia agravou uma situação que já era preocupante no país o número de desempregados mais de 7 milhões, quase 8 milhões de postos de trabalho foram fechados e a taxa de desemprego chegou a quase 13% segundo o IBGE mas a Fundação Getúlio Vargas estima que essa taxa possa chegar a quase 19%, quase 20% da população desempregada até o final do ano E aí, o que você vai fazer? Vai aguardar a recuperação do mercado ou partir para um negócio próprio? Sobre isso a gente conversa agora com o consultor em governança corporativa Marcelo Camorinha, que eu já agradeço a participação aqui no nosso telejornal Obrigada e boa tarde pela presença Boa tarde Eva, tudo bem? Muito prazer estar aqui e a todos os telespectadores também Falar de máscara é algo diferente, né? É o novo É o novo, né? A gente já está acostumado aqui porque quando tem a gente, só para fazer essa explicação para o nosso telespectador também eu geralmente apresento sozinha aqui no nosso cenário, né? Os nossos câmeras ficam a mais de 3 metros de nós aqui eles estão de máscara, o pessoal dentro da Switcher, nossos técnicos estão de máscara Então, quando tem um convidado, o exemplo do senhor, assim, a gente respeita primeiramente o distanciamento e faz o uso da máscara para garantir, para tentar garantir, né? Utilizar toda a segurança possível nesse momento tão difícil de pandemia que nós estamos vivendo onde a saúde deve ficar sempre em primeiro lugar, né? Bom, falando nessa questão de desemprego, né? Quase 20% da população pode ficar desempregada vários postos de trabalho e vem a pandemia o pessoal em casa fala, é hora de empreender mas qualquer pessoa consegue empreender? Sem dúvida, todos nós temos o viés empreendedor basta que cada um saibamos qual que é o seu momento de vida e que você busca para a sua carreira então existem profissionais que obviamente foram demitidos mas eles estão num momento de ascensão de carreira ele busca uma presidência de uma companhia ele busca uma diretoria, ele busca uma gerência este tipo de profissional, ele ainda precisa ficar no mercado de trabalho mais um tempo só que existe uma outra leva de profissionais podem ser profissionais mais sêniors e podem ser aqueles profissionais operacionais que eles foram demitidos e falaram poxa, agora é meu momento se eu abrir uma empresa, uma marcenaria uma consultoria, uma metalúrgica pequena será que eu não vou ganhar a mesma coisa que eu ganhava quando empregado? então o desemprego neste momento ele é uma situação positiva para você rever a sua carreira rever os seus objetivos e uma excelente oportunidade para que você possa empreender não há dúvida disso quem já tiver então habilidade já tinha alguma formação algum trabalho específico no mercado de trabalho esse momento pode ser aquele empurrãozinho que as pessoas esperam para falar ah, eu queria abrir meu próprio negócio ou eu não quero mais trabalhar nessa empresa esse é o momento? sem dúvida esse é um excelente momento para você rever a sua carreira rever os seus objetivos e o que você está buscando não vamos nos esquecer que independente da sua profissão se você fizer bem feito com certeza você sairá na frente eu posso dar um pequeno exemplo um bom pedreiro você nunca encontra espaço na agenda do pedreiro para que ele faça uma obra na sua casa ele sempre está ocupado ele sempre está ocupado um marceneiro ele também sempre tem trabalho diante dele então o exemplo de marcenaria pode fazer parcerias com arquitetos arquitetos que podem exigir um trabalho bacana se ele for um profissional qualificado cuidadoso ele pode ser um grande parceiro do arquiteto o que nós temos que entender é que não necessariamente desemprego é algo pejorativo para você não é porque você estava acostumado com FGTS INSS 13º férias que agora você vai passar fome isso é mentira basta você se reinventar e buscar os seus objetivos isso é fundamental e para aquela pessoa que tem um como você está falando um perfil mais conservador gosta de ter essas garantias da lei trabalhista mas ela falou não, tá bom eu vou enfrentar essa situação de empreender esse medo de não dar conta dos encargos trabalhistas dos encargos sociais da burocracia toda de se montar uma empresa na formalização que exige isso trava acaba barrando as pessoas de poderem seguir as suas vontades seus desejos e até conquistar melhores situações na vida eu acho que o que trava é a falta de informação hoje por exemplo se você for uma pessoa individual e você começar a prestar um serviço de jardineiro você abre um MEI um microempreendedor individual que o imposto é baratinho é muito simples você fazer isso e você está na legalidade e tem as suas coberturas legais então quando nós falamos de empreender não é que você precisa abrir uma empresa e você precisa ter uma parte burocrática isso quando nós estamos falando de uma indústria de um comércio aonde tem físico agora se você é um prestador de serviço seja ele marcineiro pedreiro jardineiro é muito mais fácil basta você abrir um microempreendedor individual que você vai pegar vai pagar uma pequena taxa de impostos e vai ter todas as coberturas legais então a falta de informação ela ajuda bastante para que você imagine algo burocrático e que hoje a realidade não é essa é porque o pessoal quando fala em burocracia a gente já pensa logo em dificuldade tem que ter contador precisa ter um monte de coisa na vida como se fosse a Volkswagen do Brasil que fosse uma grande empresa que você tivesse todos os problemas de uma grande empresa tivesse um departamento só financeiro um topo de contas a pagar e não é isso não é isso não é isso é uma coisa mais simples pode começar pequeno inclusive deve ser o caminho correto começar pequeno não há dúvida e a gente falando sobre a gente está falando sobre carreiras estabelecidas e daquele pessoal que cansou da carreira ou não é aquilo saturou achou que deu quer migrar de carreira quer fazer uma coisa totalmente nova uma pessoa que era igual o senhor citou aí um engenheiro e agora ele quer ser confeiteiro porque ele descobriu que a vida da gastronomia é muito prazerosa para ele e tal e ele vai sair de uma carreira estabelecida e vai migrar para uma totalmente nova a pandemia também abriu oportunidade para esse tipo de novos negócios de você abandonar as velhas ideias as velhas ferramentas e ter que se adaptar ao novo modelo econômico não há dúvida disso você deve buscar o seu sonho mas esse sonho ele tem que ser execuível não adianta você sonhar em ser um grande chefe de cozinha que você cozinha na sua casa que você vai abrir um restaurante e você vai ter sucesso como um grande chefe de cozinha isso não é verdade então o primeiro passo para aqueles profissionais mais sêniores que estão em busca do seu sonho você já precisa ter uma estabilidade financeira a sua casa o seu carro seus filhos criados enfim você precisa ter uma estabilidade porque senão você vai optar por um sonho e vai correr riscos desnecessários e vai colocar a família desestabilizada então o primeiro passo você está estabilizado ok estou bacana qual é o próximo passo qual é o meu sonho eu quero ser chefe de cozinha você tem qualificação você sabe administrar um restaurante então vá buscar qualificação para que você erre menos errar todos nós vamos errar como empreendedores não há dúvida disso quem fala que não erra porque não sabe o que é empreender agora você pode se qualificar para que você consiga ganhar experiência e errar menos na hora que você for buscar o seu sonho e uma última questão para a gente encerrar aqui a nossa entrevista existe nesse momento da pandemia algumas áreas que estão mais promissoras os comércios online sem dúvida estão aí bombando nesse momento eu vi um dado que me chamou muita atenção dessas grandes portais de comércio online e tal essas lojas que vendem eletrodomésticos e tal elas tinham um banco X lá de clientes e tinham as lojas físicas e as lojas normais e a venda online e com a pandemia elas aumentaram essa loja específica ela aumentou em 5 milhões de clientes de vendas em um mês devido a reestruturação do novo normal as pessoas não podiam ir comprar na rua foram para a internet comprar e agora as pessoas entre aspas descobriram a vida online as reuniões agora são muito mais online as consultas são online o comércio é online você liga ali pede uma comida a comida chega você pede no aplicativo chega na sua casa então assim existe alguma carreira algum segmento que a partir de agora devido a essas novas funcionalidades ou algumas áreas das carreiras que sejam mais promissoras para o pessoal investir olha a área de tecnologia vamos falar em serviços especificamente a área de tecnologia é uma área que vai ser aliás já é o futuro as grandes fortunas virão de tecnologia certeza absoluta as grandes empresas as empresas de bolsa de valores virão da tecnologia e abrirão bolsas e serão as maiores fortunas então serviços em tecnologia é uma área muito importante outras áreas de serviço também demandam e são mais fáceis de você empreender vamos imaginar é aquilo que eu lhe disse você é pedreiro pedreiro é serviços então se você for um bom pedreiro você vai ter muito sucesso então a área de serviços é uma área que vai ser muito demandada mas tem que ter uma vitrine lá no online tem que ter uma rede social pode ter um youtube para mostrar o serviço sempre isso é uma forma de você exibir o seu trabalho mas ainda o bom boca a boca e credibilidade no serviço é o que ainda faz o grande diferencial serviço claro que você precisa ter o mercado online mas credibilidade é ainda uma marca forte no serviço tá certo então agradeço a sua participação aqui Camorim pelos esclarecimentos aqui no TVC Notícias primeira edição e a gente aguarda então uma próxima oportunidade muito obrigado uma boa tarde a todos e uma ótima tarde obrigada